Eu quero só ver essa torta que você vai dar também. Olha! Tem mais uma torta! E quem você quer dar? Olha os meninos limpinhos. Ela é quem escolhe. Pera aí, Cavalo. Quem você vai querer? Quem você quiser. Ele de novo. De novo? Eita, Brasil. Nossa senhora. Já que você tá aí, fica aí, filho. Se ferrou, Guilherme. Vamos com tudo que esse jogo tá fervendo. Bem carinhosa. Isso! Meu Deus do céu. Isso também é isso. Vamos lá. Continuando o jogo, próxima dupla, Ruda e Ana Carolina. Vamos, Ruda, meu filho. Na literatura inglesa, a cara dela, ela já fez...